Para confeccionar o nosso leque, então, eu usei um novelo de cada cor no nosso baroco Maxcolor, número 6, e eu usei a cor número 1114, a cor número 1289, a cor 7207, e a nossa cor 7259. Uma agulha de crochê 3,5, uma tesoura e agulha de tapeçaria número 10. Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer o nosso tapete leque de crochê. Então, nós vamos começar com o nosso anel mágico. No nosso tapete, eu vou usar ele três cores. Nós vamos começar com a cor mais clara. Essa aqui eu tô fazendo. Então, o anel mágico. Dentro do anel mágico, nós vamos fazer um leque. Então, são três correntes. Vamos fazer três pontos altos. Um, dois, mais três pontos altos. Então, saiu o meu primeiro leque. Agora, eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dentro do mesmo espaço, mais três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Vou apertar o fio pra fechar o nosso... Agora, eu viro. Vão ser uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Eu vou fazer mais um leque. São três pontos altos. Mais duas correntes, mais três pontos altos. Olha onde a gente chegou nesse espaço. Nesse espaço, eu vou fazer nove pontos altos. Pra mim, ir de um trabalho para outro, eu não vou fazer correntes. Então, vão ser um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove. Nove pontos altos. Então, eu já vou no meu próximo leque. Três pontos altos. Um, dois, mais três pontos altos. Viro, nosso trabalho. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mais três pontos altos. Dois, três. Uma, duas, correntes. Novamente, três pontos altos. Agora, nós estamos no nosso nove pontos altos. Então, no primeiro, a gente vai fazer um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. Um ponto alto no nosso próximo ponto alto, que esse já é o nosso aumento. Então, uma corrente, novamente, um ponto alto. E assim até o final da carreira. Um ponto alto em cima do ponto alto, com um intervalo, com um espaço, um espaço entre um ponto alto e outro, uma corrente. Eu cheguei no meu último ponto alto da carreira anterior, também vou fazer aumento. Vão ser dois pontos altos no mesmo. Vamos lá para o nosso leque. Um, dois, três. Um, dois, novamente, mais três. Vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E mais. Um, dois. Um, dois, novamente, mais três pontos altos. Um, dois, três. E agora, nós já estamos no nosso trabalho. Isso. Então, agora, vai ser um ponto alto em cima do ponto alto, no meio, um ponto alto, um ponto alto em cima. E vai sair o total de 21 pontos altos. Ponto alto. Até o final. Chegando no final. Três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes. Novamente, três pontos altos. Agora, eu vou trocar a cor. Olha como eu faço pra emendar o nosso fio. No último ponto alto, eu só faço o meio dele. E puxo o fio. Viro. Vão ser cinco pontos altos. Um, cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Novamente, três pontos altos. Duas correntes. Mais três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. No meu primeiro, eu vou fazer o aumento. Então, vão ser um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. No mesmo, no mesmo ponto alto da carreira anterior. Uma, duas correntes. Eu vou pular um. Um, dois, pulando um. Um, dois, pulando um. E assim até o final. No final, quando nós estamos saindo do nosso trabalho também, eu fiz dois pontos altos junto com duas correntes. E eu vou contar pra vocês quantos espaços saíram. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. É bem importante que saia doze desses espaços. Então, nós vamos fazer o leque novamente. Que, quando a gente chegar na, na, aqui, vai ser sempre até o final. A, leque. Nossa, lequinho em cima de leque. Que é o... Ele já tá saindo com o acabamento. Eu viro cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Novamente. Três pontos altos. Um. Dois. Um. Já, já vamos. Na nossa carreira anterior. Então, vão ser um ponto alto, no meio, dois pontos altos, e ponto alto em cima do ponto alto. Novamente, dois pontos altos, e assim até o final. Eu já tô na nossa terceira carreira do nosso amarelo mais escuro. Então, vão ser um ponto alto, um ponto alto no mesmo, saindo o nosso aumento. Então, uma, duas correntes, vou pular um. Um, dois, vou pular um. Um, dois, pulando um, até o final. Lá no final também, a gente vai fazer o aumento, igual a gente fez no começo. E aqui na nossa quarta carreira, ponto alto em cima de ponto alto, e dois pontos altos dentro do nosso espaço. Ponto alto, e novamente, dois pontos altos. Preenchendo todos os espaços. Então, no nosso, vamos, eu troquei a cor, que foram quatro carreiras do nosso amarelo, agora nós vamos usar a outra cor, o nosso caramelo. Então, vão ser no nosso primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos pular um, próximo, um ponto alto. No próximo, que dá na nossa, nosso ponto alto da carreira anterior, vão ser um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. Um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, outro ponto alto, no próximo. Um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. No mesmo, um ponto alto no próximo. Vamos pular um no próximo, um ponto alto. No próximo, pulando um, ponto alto, próximo, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Um ponto alto. Pulando um, o próximo, um ponto alto. E assim, até o final. Vão sair dez trabalhos igual esse, ó. Um, dois, três. E até o final, vai ser o total de dez. Então, o ponto alto, o nosso primeiro ponto alto vai ser, eu vou pegar por trás... Pra fazer um detalhe, pra separar um trabalho do outro. Então, vamos pular o primeiro, fazer o segundo. Mais um ponto alto. O segundo. Ponto alto. E o próximo, pegando por trás. Aqui, eu já tô com um trabalho que dá pra vocês identificarem. Vão ser um, dois, três, quatro. E no próximo, quatro também. Um, dois, três, quatro. Com uma corrente pra separar, dois pra cada lado. Agora, vou ser, vou pular um, um ponto alto. Ponto alto no meio. Uma corrente. Novamente, um ponto alto. E um ponto alto no próximo. E vou pular um. Então, vou fazer esse. Vou trançar o próximo. Nosso segundo trabalhinho. Até o final. Até o final. Como nós estamos do lado avesso, e o meu trabalho está aqui do lado direito... Deixa eu mostrar pra vocês. Agora, nós vamos pegar por trás. Pra ficar tudo do lado direito. Olha como fica do lado direito. E agora, eu vou fazer o aumento. Vão ser... Vamos pular o primeiro ponto alto. No segundo, vamos fazer um ponto alto. Outro ponto alto. E agora, nós temos o aumento, porque vão ser duas carreiras com dois pontos altos de cada lado. No total de quatro. A próxima carreira vai ser... Seis, três pra cada lado. Um... Dois... E o próximo, em cima do primeiro ponto alto da carreira anterior. Agora, nós vamos pegar por trás, pra ficar do lado direito. Fazer mais um pra vocês verem. Pulo o primeiro, faço o segundo. Dois pontos altos. Um, dois. Mais dois pontos altos. Próximo ponto alto. Nosso segundo trabalho. Agora, nós vamos fazer a quarta carreira. Nós já estamos do lado direito, pegando por frente. Vendo o nosso ponto alto normal. Agora, nós vamos pular o primeiro, fazendo o segundo. Um... Um ponto alto em cima do ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Somente um no meio. Uma corrente, mais um. Um ponto alto. Novamente. Um ponto alto em cima do ponto alto. Olha como fica. Ficou duas careiras com quatro, duas careiras com três, depois vão ser duas careiras com quatro, duas com cinco, e assim nós vamos fazer até ele dar um bom tamanho, um tamanho desejado. E assim até o final. Eu já tenho um adiantado, já vou mostrar pra vocês como que ele fica. Saiu um total de vinte e quatro careiras. Então, como eu mostrei pra vocês, saiu uma, duas, com dois pontos altos, no total de quatro, um, dois, três, e o total, duas correntes mais três, mais uma careira. Depois, aqui tem um, dois, três, quatro, na próxima, um, dois, três, quatro, com um no meio. E aqui, dois, que seria o aumento. E eu fiz um total de vinte e quatro, chegando em cima no total com doze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos. Pra nós fazermos o acabamento dele. Agora, eu troquei a cor e nós vamos fazer o bico dele. A nossa lateral é a mesma, sendo com um ponto, o nosso leque, o próximo é um ponto alto pegando atrás. E vamos fazer a nossa primeira careira. Então, aqui vai ser ponto alto. Um, dois, três, e vou pular dois. Dois, nosso terceiro. Um, dois, três, vamos pular dois, fazendo no terceiro. Um, dois, três, no terceiro. Um, dois, três, nós chegamos na nossa ponta. Aqui, nós vamos fazer um leque. Um, dois, três, nós chegamos na nossa ponta. Com três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntes, mais três pontos altos. Olha, ficou um, dois, três, quatro. E é isso que a gente precisa pra dar a sequência no bico. Então, são esses três pontos altos. Um, dois, três. Vou pular dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Pulando dois. Um, dois, três. Pulando dois. Desse lado também precisa quatro espaços. Um, dois, três. Já estamos no quarto. Nós chegamos no meio. Aqui no meio, nós vamos fazer... Um ponto alto. Uma corrente. E mais um ponto alto. Olha como ficou. E assim até o final. A nossa segunda careira do nosso bico dele. Eu vou pular um. Vamos fazer... Um leque. Um, dois. Eu vou pular um no próximo leque. Um. Uma, duas. Um. Uma, duas. Nós estamos no nosso trabalho anterior. Um ponto alto. No próximo, outro leque. Um. 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 Dois. Um. 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 Dois. Um. Um. Dois. Dois pontos altos. Um. Um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Mais um ponto alto. Foram no total de quatro, porque nós estamos na nossa... A ponta do nosso trabalho. Então, eu vou pular um no próximo. Outro leque. Um. Dois. Três. Duas correntes. Novamente. Que vai ser o mesmo trabalho de cada lado. Já mostro pra vocês. Olha como então ficou. O bico no meio. Um, dois até o próximo meio do nosso trabalho anterior. Desse lado também dois. Eu transei, fazendo o ponto, pegando por trás. E o nosso leque, que é das laterais. Um. Dois. Três. Três. Um. Dois. E... Três novamente. Três. Faço. Viro. Faço cinco... Correntes. E o leque novamente. Um, dois. Um, dois. Como eu estou no lado avesso, eu vou pegar por trás, pra nós trançarmos. O leque. Um, dois. vamos passar para o próximo e agora nós já estamos na ponta, então na ponta vão ser, eu vou pular um, vou fazer no nosso segundo ponto alto em cima do ponto alto, pulando somente um, um, dois, três, quatro, cinco um, dois, dois destelando e ponto alto em cima de ponto alto vamos para o próximo, olha como fica nós chegamos na carreira anterior que a gente fez dois pontos altos juntos, um ponto alto e agora eu vou trançar esse meu ponto alto como eu transei lá no começo para ficar do lado direito e agora o trabalho continua até o final agora eu vou ensinar para vocês a fazer a quarta carreira que é a nossa carreira de acabamento então vão ser um ponto alto um, dois, três correntes eu vou fazer o nosso bico, biquinho mais um ponto alto um, dois, três e vamos para o nosso próximo então eu não vou mais trançar então eu não vou mais trançar esse do meio e vamos para o próximo leque então vão ser um ponto alto uma, duas, três correntes novamente um ponto alto um, o biquinho outro ponto alto uma, duas, três outro ponto alto eu vou fazer três pontos altos com três biquinho para fechar um um dois, três e vou fechar e vão lá no próximo um, dois, três mais um ponto alto um, dois, três outro ponto alto um, dois, três agora nós já estamos onde a gente fez os aumentos então eu vou pular dois um, dois no terceiro um ponto alto uma, duas, três e vou lá pulando um o segundo um, dois, três no meio aqui a gente só vai fazer dois pontos altos com o biquinho um ponto alto um, dois, três um, dois, três um, dois, três outro ponto alto um, dois, três somente dois pontos altos então vamos pular um um, dois, três lá no próximo um, dois, três um, dois, três agora no nesse nesse leque nós vamos fazer três pontos altos nós chegamos no final então eu vou ensinar pra vocês que esse lado vai ser igual o outro então os dois vão ser iguais fiz um ponto alto no nosso primeiro ponto alto na carreira anterior um ponto alto no próximo pulando um um, dois, três no espaço nós vamos fazer dois pontos altos um, dois, três um, dois, três e voltando também um ponto alto um, dois, três um, dois, três olha como fica agora nós vamos prender que nós já estamos no nosso lateral e vão ser três pontos três meio ponto um, dois, três eu faço uma, duas, três correntes e um ponto alto pra ir pro próximo duas, três eu vou fazer eu vou fazer um, dois, três e um ponto alto vamos pro próximo três meio ponto um, dois três um, dois três outro ponto alto um, dois, três meio ponto um, dois três uma, duas três correntes outro ponto alto e prende um Transcrição e Legendas Pedro Negri